1, 2, 1, 2, exercício número 1, 2, lá, 2, 2, vai, 1, 2, 1, 2, 2, 2, vai, 1, 2, 1, 2, 3, 2, vai, 1, 2, 1, 2, 4, 2, vai, 1, 2, 1, 2, 5, vai, 1, 2, 1, 2, 6, Vai, 1, 2, 1, 2, 7, vai, 1, 2, 1, 2, 8, vai, 1, 2, 1, 2, 9, Mi, re, la, do, la, vai, 1, 2, 1, 2, 10, E, mi, la, do, vai, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, exercício número 1, Do, la, 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 do, la Vai, um, dois, três, um, dois, três, quatro, milagres, dez, dois, três, vai, um, dois, três, um, dois, três, cinco, go, 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 go Dois, três, vai. Um, dois, três. Um, dois, três. Oito. Dois, três, vai. Um, dois, três. Um, dois, três. Nove. Dois, três, vai. Um, dois, três. Um, dois, três. Dez. Dois, três. Vai. Um, dois, três. Um, dois, três. Onze. Lá, Mi, Tere, Mi, Lá, Dois, Três Vai Um, Dois, Três Um, Dois, Três Doze Tere, Mi, Mi, Lá, Do, Do, Lá Três Vai Um, Dois, Três Um, Dois, Três Treze Um, Dois, Mi, Lá, Dois, Três Vai Um, Dois, Três Um, Dois, Três Quatorze Lá, Toda a vida é lá Três Vai Um, Dois, Três Um, Dois, Três Quinze E, E, Mi, Lá, Dois, Três Vai Um, dois, três Um, dois, três Dezesseis Lá, Mi, Dê, Mi, Lá, Dois, Lá Vai Um, dois, três Um, dois, três Dezessete Mi, Lá, Dois, Três Vai Um, dois, três Um, dois, três Dezoito Do, Lá, Mi, Lé, Mi, Lá, Dois, Lá Vai Um, dois, três Um, dois, três Dezenove Tê, Mi, Lá, Dois, Lá, Mi Vai Um, dois, três Um, dois, três Vinte Tê, Lá, Lá, Mi, Dú, Lá, Dois Vai Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Quá, Mi, Lá, Mi, Lá, Dois Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Tê, Lá, Mi, Lá, Dois Um, dois, três Um, dois, três E, Lá, Mi, Lá, Mi, Lá, Dois 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6 Lá, 2, Ré, Mi, Lá, Dó Um, dois, três, quatro, um Um, dois, três, quatro, sete Um, dois, três, quatro, um 1, 2, 3, 4, 8. Do, lá, mi, re, mi, lá, do. 2, 3, 4, vai! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 9. Mi, re, mi, lá, do, lá, do. Vai! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 10 Lá, do lá, mi lá vai um 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 11 la, ni, re, ni, la, do, la, la dois 3, 4 vai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 12 É, na, mi, do 2, 3, 4, vai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 13 Li, lá, do, lá, é 2, 3, 4, vai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vai Lá, do, lá, mi, lé, lá 2, 3, 4, vai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Três, quatro, um.